Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que vem mostrar nesta semana que os holders não venderam os seus bitcoins, só os mãos de alface venderam e agora quase 90% do estoque de moedas na mão dos mãos de alface estão em prejuízo e os holders nem sentiram pressão nessa queda do bitcoin. E é por isso que eu falo para vocês que a estratégia de holder é uma estratégia eficiente, certo pessoal? Então 85% aí do seu capital tem que estar investido no modo hold, tá bem? E apenas uma pequena fração você fica aí brincando com os seus trades. E não se esqueça do like do professor. Veja aí meu pessoal, e o bitcoin caiu e agora ele vem se recuperando depois de ter batido nos 25 mil dólares e eu estou esperando que ao menos ele vai testar a casa dos 27 mil dólares. Não considero que nós perdemos a tendência de alta, porque para mim perder a tendência de alta seria nós superarmos, aí nós perdermos o suporte dos 22 mil e 600 dólares. Enquanto isso não acontecer, eu ainda acredito que estamos numa zona de alta, tá bem? E a saúde da rede, como que tá minha galera? Veja que a gente acompanha aqui quatro indicadores para ver como está a saúde da rede e ela vem se recuperando muito bem depois desta queda, tá bem? Primeiro acompanhando aí o número de transações, o número de transações saiu lá da casa de 467 mil transações e bateu hoje 536 mil transações, um aumento de 14% nas transações na rede bitcoin. A mesma coisa a gente tem observado no número de endereços ativos, então o número de endereços ativos aí também saiu lá de 948 mil endereços ativos para 985 mil endereços, um aumento de 3,9%. Então veja que todos os indicadores estão acima de 3% que normalmente dá uma certa segurança de dizer o movimento para que direção está indo. A mesma coisa a gente observa nos novos endereços que mostra o pessoal jovem chegando na rede e veja que nem eles estão se abalando muito com essa queda. Nós estávamos tendo na semana passada em média 477 mil carteiras sendo abertas e agora foi para 499 mil carteiras, um aumento de 4,6%. Por que pessoal? Porque todo mundo se assustou porque saiu a informação da SpaceX dizendo que tinha vendido seus bitcoins, só que eles já tinham vendido lá atrás, só saiu o balancete dizendo que tinham vendido. E aí o que aconteceu é que os mãos de alface, os short term holders saíram vendendo seus bitcoins e agora eles estão com poucos bitcoins para vender ainda em lucro. A maioria do supply que está na mão deles já está em loss, em perdas, tá bem? E o que a gente vê aqui no quarto indicador que é o hash rate, que a gente vê como que está os mineradores, a atuação dos mineradores e veja que o hash rate saiu de 385 hexahashes por segundo para agora 407 hexahashes por segundo. Nós estamos quase batendo alta histórica de novo, tá certo pessoal? Então os mineradores trabalhando muito aí para obter os seus bitcoins. Então veja, um aumento de 5,7%. Todos os indicadores da saúde da rede mostrando acima de 3%, ou seja, todos eles querendo empurrar o preço do bitcoin para ir buscar lá testar os 27 mil dólares, tá bem? Aqui, observando a guerra entre a força compradora e a força vendedora, aqui nós vemos as moedas inativas com mais de um ano. Então veja que o supply de moedas inativas caiu um pouco, caiu 0,05%. Não é uma queda tão grande, mas nós temos uma pequena queda indicando que uma parte dos detentores de bitcoin colocaram seus bitcoins à venda, tá bem? Bom, quando eu vou observar como que está as exchanges, então um indicador que eu gosto de usar para ver isso é esse indicador aqui que chama Exchange Supply Ratio, ou seja, ele pega todos os bitcoins que tem em todas as exchanges e divide pelo supply total. Então se esse valor começa a subir, tá vendo? A tendência é que o preço vá cair. Só que quando ele começa a cair, a tendência é o preço voltar a subir. Então o que eu estou observando agora nesses últimos dias, depois do dia 17, tá vendo? O supply, essa razão entre o supply, quantos bitcoins tem nas exchanges, dividido pelo número total de bitcoins, o supply está caindo, ou seja, o supply nas exchanges está menor. Então isso pode indicar que nós vamos lá testar os 27 mil dólares. Lógico que ficou todo mundo assustado com a queda que teve na semana passada, mas a tendência, na minha opinião, é a gente ir testar os 27 mil dólares e com um pouco de sorte na semana que vem até quem sabe poder superar rapidamente esta marca, tá bem? Porque quando a gente observa aqui também o balanço de bitcoins nas exchanges, a gente vê a mesma coisa, tá? Então veja que os bitcoins, desde o dia 14, 15 foi subindo, subindo o supply, o estoque de moedas para botar a venda até o dia 17, ó. E foi quando teve a grande queda. E depois ele voltou a cair de novo. E agora ele está exatamente em 1,86 milhão de bitcoins. Então ele está mais baixo aí dos últimos meses. A tendência, então, é obviamente de que o preço volte a se recuperar, tá bem? E quem é que sentiu mais isso? Tá aqui, né? O relatório da Glassnode, que eu mostro para vocês, mostrando uma aí, ó, tá vendo? Uma quebra rápida do bitcoin, tá vendo? Mostrando que o preço do bitcoin, nessa semana que passou, chegou aí a tocar valores abaixo de 25 mil dólares. Acontece que quem saiu mais na venda, no desespero, foram os short-term holders, ou seja, os detentores de curto prazo, né? Os mãos de alface. E agora eles estão com, ó, quase 90% em perdas, não realizadas. Ou seja, se eles venderem esses bitcoins, o que vai acontecer? Eles vão vender no prejuízo. E isso mexeu com o preço realizado de cada grupo. Então aqui eu tenho os dois cohorts, ó, o grupo dos short-term holders e dos mãos de diamante, dos long-term holders. Então veja que o preço médio dos long-term holders é 20 mil dólares, ponto 300, tá vendo? E dos short-term holders, 28 mil e 600 dólares. Percebe quem tem a melhor estratégia? Mesmo com a queda pra 25 mil dólares, os long-term holders ainda estão em lucro. Enquanto os short-term holders agora estão operando com um valor bem abaixo do preço médio que eles têm pago. E percebam neste gráfico que os long-term holders, né? O balanço deles enviado pras exchanges mudou? Veja que sempre quando tem uns spikes aqui em vermelho é quando eles mandaram muitos bitcoins pra lá. Principalmente quando tem grandes movimentos do preço do bitcoin. E olha aqui o que aconteceu. O balanço deles não mudou nada. Muito pelo contrário. Se você seguir essa linha amarela aqui, ó, é o estoque total que tem. Então eles estão batendo, na verdade, uma alta histórica de moedas que eles estão segurando. Ou seja, os holders não ligaram pra essa pequena queda que o bitcoin sofreu. Por outro lado, quem saiu vendendo foram os short-term holders. Então aqui nós podemos acompanhar como que está. Em laranja, clarinho, você vê quem é o supply que está em lucro. E em laranja escuro, o supply que está em prejuízo. Então perceba que eles têm nas mãos deles, ó, 2,26 milhões de bitcoins que estão no prejuízo dos detentores de curto prazo. Ou seja, se eles colocarem no mercado, eles vão vender abaixo do preço que eles compraram. E eles têm apenas 300 mil dólares pra colocar a venda no lucro. E se eles colocarem, vamos supor, 30 mil bitcoins desses aí, já pronto. O preço já cai e vai ficar todo mundo no prejuízo. Então não vale a pena. Por isso que eu estou acreditando. Que a corda no pescoço que está agora nos detentores de curto prazo associado à segurança dos holders vai indicar que o preço, óbvio, que se o mercado mundial ajudar, a gente ir buscar esses 27 mil dólares aí a curto prazo. E neste gráfico aqui da CryptoQuant, vocês podem observar quais vão ser as próximas resistências de acordo com os cortes por idade das moedas, tá vendo? Então nós temos o primeiro aí, ó, primeira resistência em 27 mil dólares, que é justamente o preço médio de quem comprou de 3 a 6 meses. E depois 28 mil e 700 dólares pra quem comprou de 1 a 3 meses, vamos ficar atento a estes valores. Eu havia avisado pra vocês que o Q3 ia ser fraco pro Bitcoin e exatamente isso que está se desenhando nesse trimestre, imaginando que o último trimestre vai estar um pouco melhor, tá bem, pessoal? De todas as formas, a janela está se fechando, o bear market está quase ao fim e nós chegando em 2024 e 2025, nós vamos ter uma vida muito melhor, tá bem? Pra essa semana, imagino aí que nós vamos aí ao menos testar esses 27 mil dólares, é isso que eu tenho imaginado em cima da minha análise. Espero que estes dados ajudem vocês aí, pessoal, tenham uma ótima semana e bons trades!